Olha só essa situação, a viatura, a guarnição em patrulhamento ali pelo bairro São Benedito em Várzea Grande acabaram sendo abordados pela população que disse, olha, o gordinho, o vulgo gordinho está em um veículo Corsa realizando o tráfico doméstico de entorpecentes. A guarnição falou, opa, peraí, vamos averiguar, vamos checar essa informação. E ali mesmo, no bairro, após iniciarem as diligências, conseguiram encontrar o vulgo gordinho no referido carro. No interior do veículo, o gordinho e a sua amazia, a sua companheira. Quando foi abordado na revista pessoal, nada de lícito foi encontrado. Porém, no interior do veículo, um tablete de substância análoga à maconha. Agora, aí que começou o vucu-vucu, rapaz. Porque quando a polícia militar encontrou esse tablete de maconha no veículo do gordinho, uma pessoa, uma outra mulher, numa residência em frente, saiu para brigar com os policiais. Falou, olha, você não pode prender, não. Não vai prender o gordinho. Aqui ninguém vai prender o gordinho. Muito exaltada. A polícia militar, então, acabou segurando ela, imobilizou ela, né? Deu voz de prisão para ela, até porque ela desacatou os policiais, partiu para cima dos policiais e ela com o celular na mão. Então, quando foi checado nesse celular, várias fotos, gente, dela se exibindo com o entorpecente. Mais uma vez, a polícia militar falou, opa, peraí, vamos revistar a casa da senhora. Cadê? Onde que está esse entorpecente que a senhora está ostentando aqui na foto? E pasmem. Dentro da residência dela, mais dois tabletes de maconha acabaram sendo apreendidos. Toda essa situação foi desenrolada no Siski Parque do Lago. O vulgo gordinho com a amásia dele e um tablete de maconha. E essa terceira pessoa, essa mulher, que não queria deixar prender o gordinho de jeito nenhum, acabou sendo detida também com mais dois tabletes de maconha. E é o trabalho da polícia militar em Varzagrande, né? Que situação! E é o trabalho da polícia militar em Varzagrande, né?